Por favor Obrigado Muitas felicidades Muitos anos de vida É vida, é vida, é vida, é vida, é vida. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. A, B, U, I, GOI. É Loura, é Loura, é Loura, é Loura, é Loura. É Loura, é Loura. E a Tia Tia Belinha Vamos cantar aquela musicinha Parabéns pra você, parabéns pra você Pelo seu aniversário Parabéns pra você, parabéns pra você Pelo seu aniversário